Famílias em diferentes localidades do município de São Miguel foram beneficiadas com habitações reabilitadas e construção de casas de banho. Intervenções da Câmara Municipal que vem propulsionando dignidade às pessoas de baixa renda que enfrentam dificuldades, sobretudo na época chuvosa, explicou o idil Herménio Fernandes. Em Achada Portinho, a família de Maria de Lourdes foi contemplada com uma casa de banho que fazia falta, mas devido a reticências financeiras era difícil construir. Por isso, a chefe de família diz que está satisfeita com a intervenção da idilidade. Não tinha nenhum cenário, mas ainda nunca pôs. Na mesma rua, e há mais de 20 anos, habita também Maria de Jesus Reis, mãe de quatro filhos, que não pensava que um dia poderia ver a sua casa em boas condições, como contou. Cotelo Miranda foi outra localidade beneficiada com as intervenções da autarquia. Duas famílias passam agora a usufruir de casas de banho dentro das suas moradias. A Albertina Miranda diz que agora é uma mulher realizada. A gente tem direito, feliz, sabe. Para a maioria não adianta a espera. Não faz pedido, sempre dá contrato com o presidente e a gente tem que não se atabar. Então é igual se quem avesse tiga. A gente já sabe se está feliz hoje. O idil michaelense Hermenio Fernandes afirmou que a Câmara tem se preocupado em identificar as pessoas mais vulneráveis e criar condições para que habitem condignamente. A Orgânica garante a reabilitação da habitação para famílias vulneráveis. A Nusta cria melhores condições e melhor qualidade de vida para pessoas. Portanto, hoje é um dia importante para a nossa cidade porque nos afala de sete famílias que foi contemplado com a construção de casas de banho, reabilitação de seis casas e também melhorias nas suas habitações de uma forma profunda porque tudo que as famílias de hoje dizem que tem casa de banho, dizem que tem uma habitação mais segura, com mais conforto e mais qualidade de vida. Portanto, as medidas permitem redução de pobreza, permitem também redução de desigualdades sociais e permitem que não alcançam maior inclusão de famílias ali na São Miguel. As intervenções integram a construção de três casas de banho e a reabilitação de quatro habitações e estão orçadas em cerca de 6.500 contos.